A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Mato Grosso, irá completar 80 anos. E para isso, preparou uma programação especial, que acontece durante toda essa semana. Dr. Júnior, que é advogado e presidente da subsessão da OAB, com sede em Peixoto de Azevedo, nos falou sobre essa programação, que acontece do dia 1º ao dia 4 de abril. A abertura oficial será na noite de hoje, no Fórum da Comarca de Peixoto. Advogados, estudantes de direito e lideranças locais são convidados a participar. A comemoração dos 80 anos da OAB de Mato Grosso, começa hoje às 19h, no Tribunal do Júri do Fórum de Peixoto de Azevedo, onde nós teremos a solenidade e a abertura, e já o início da exposição de documentos e fotos históricas, e a visita desses documentos e fotos históricas será acompanhada de um historiador, Dr. Maurinho, que vem de Cuiabá exatamente para esse evento. A programação será durante toda a semana, com vários eventos aí, marcando essa data. Sim, sim. A solenidade de abertura é hoje. Amanhã nós teremos o encontro do jovem advogado, voltado para jovens profissionais do direito e para acadêmicos também da área. Na quinta-feira nós teremos o OAB Mulher, já voltado para as advogadas, mas também para os advogados. Nesse evento, o OAB Mulher será feita a carta de Peixoto de Azevedo, voltada ao público feminino. A programação dos 80 anos de aniversário da OAB de Mato Grosso se encerra aqui na Praça Central de Peixoto de Azevedo. Na ocasião, serão oferecidos vários serviços gratuitos à população. E entre esses serviços, haverá também várias apresentações culturais, como por exemplo, uma apresentação da CUFA. No OAB Cidadania, que será feito na Praça da Prefeitura, em Peixoto de Azevedo, onde nós teremos a parceria com a FACIDER, com as Secretarias de Educação, Cultura e Saúde, com atendimento à população, inclusive a Politec estará aqui fazendo a segunda via do RG, para quem perdeu. Para comprovante de endereço, já acertamos com a rede SEMAT, que vai emitir a segunda via das contas de energia. Na sexta-feira à noite, ainda teremos a solenidade de encerramento, com homenagens aos destaques da advocacia da 14ª Subsessão de Peixoto de Azevedo.